Starbucks, olha, eu não experimentei mais o cheiro, hum, tá delicioso o cheiro, viu? Olha os passarinhos, baby, olha lá, olha a florzinha, e olha quem chegou ali. Oi, gente, tô indo lá pra casa da mamãe, vou buscar mais duas filhas da Alessandra, são duas novas inquilinas que vão chegar na casa da minha mãe, né? Gente, vocês viram aí, no início do vídeo, antes da vinheta, a gata tá poderosa mesmo, não falo nada, hein, Marina? Quero mais vídeo, hein? Ela comprou Starbucks e fez o café, vocês acreditam? Pra mim, no jardim, falo nada, hein, gata? Falo nada, gata. Não, e detalhe, gente, abençoada da minha cachorra, eu acordei, me arrumei pra casa da minha mamãe, né? Cruza, a leite do celular tá suja, hein? Aí, vocês acreditam que a Aninha, ela matou um gambá? É, gente, misericórdia, e aí não tem pinote lá. Que coisa, hein? Hein, Aninha? Hein, Aninha? Tô de olho, hein, gata? Tô de olho. Falo nada, hein? Aí, eu vou lá pra casa da minha mamãe, vou buscar as filhas da Alessandra, né? Aí, ela tá assim, ah, mas essa lá é temporária. Eu falei assim, ah, não. Tomara que ela se calar, né? Aí, eu gosto de gato, na casa da Alessandra, na minha casa, não. Porque eu sei que a cachorra destrói todas. Deus me livre, aquela cachorra, só Jesus na causa. Passa perdo com ela, tá? Aí, eu lavei meu cabelo, olha só como é que tá. Bem menininha. Muriá está assim, ó. Aquele sol de 620 graus, né? Gente, hoje é sábado, me perdoem, mas... Eu tinha feito um vídeo pra entrar hoje, mas o que acontece? Eu não vou dar spoiler pra uma pessoa. Aí, infelizmente, deu um bail, mas graças a Deus, já tá resolvendo. Mas eu não vou dar spoiler pra essa pessoa, não. Se ela quiser spoiler, ela faz igual eu. Bota a cara na tela e seja feliz sendo ela. Ah, não. Eca. Não posso com um negócio desse. Aí, o vídeo que ia entrar hoje, já era. Mas aí, eu faço o vídeo de novo. Era uma receita de bolinho de ervinha. Aí, eu faço novamente. Aí, eu espero. Eu espero. Que não me dê spoiler de novo. Porque se me der spoiler, eu não vou dar spoiler. Eu vou cortar. E tiver que fazer quantas vezes? O bolinho de ervinha, eu vou fazer. E outras coisas. Ah. Que coisa. Não, gente. Que isso. É foda, né? Se quiser. Spoiler. Faz, galera. Pega a câmera. Bem gata. Bem menininha. Bota a câmera no celular. Se joga e seja feliz. Ah, não. Não, 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 não. Olha só como é que a rua está. Muito tempo que eu não vejo um sábado tão agitado. Tão animado como esse, né? 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 E eu tenho que ir lá na pracinha São Paulo, na loja lá, buscar as filhas da Alessandra. São lindas as meninas, gente. São lindas. Ah, a minha irmã, ela tem um coração muito grande. Ela sempre criou os bichinhos dela. Ela me criou quando eu era pequenininho também. Quando a minha mãe trabalhava. E ela não aguenta. Eu admiro muito esse coração dela, sabe? Aí eu entendo. Eu fiquei querendo também socorrer um cachorrinho. Tadinha. Abandonaram o cachorro, gente. Mas, ai, dá dó de ver, tá? Se eu mandei mensagem pra mulher, ela não respondeu. Aí, eu deixei quieto. Porque às vezes ela também deve ter passado o cachorro pra outra pessoa. Porque o cachorro, eu acho que ou ele é pinche ou ele tem raça de pinche. Mas... Eu deixei quieto. Ah, eu deixei quieto que... Não era pra ser. Também pensando bem. Eu não ia dar conta de mais um cachorro. Porque querendo ou não, eu já tenho o Bartomeu, tenho a Aninha. E tem as amizades deles, né? Que vão pra lá, dormem, comem. Então, assim. Eu não vou privar meus filhos de receber os amigos em casa. Nem amigos, nem namorados. Mas... Mas... É... Com o emblema do meu canal. Em casa com o Bernardo. Feito pela minha amiga poderosa, Mariana Torres. Mariana! Por favor, gata. Deixa aqui embaixo o link do seu trabalho, viu? Gente, a gata arrasa. Ela e a mulher dela, elas arrasam. Por favor, deixa aqui, tá, gata? E vocês não esqueçam. Chegou a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio das canecas, tá? Aí vocês me esperem. 10 mil inscritos, sorteio de canecas, tá? Canecas em casa com o Bernardo, pra vocês me assistirem, tomando café, leite, qualquer coisa. Falou nada, hein? Gente, olha isso. Gente, olha isso, as filhas da minha irmã. Nossa, eu tô morrendo de dó. Ela está muito magrinha. Olha só. Ai, que linda! Ai, que linda! Tô morrendo de dó. Não é? Tchau. Olha ela, gente. Tadinha. Aí eu vou levar pra fazer a calçada. Adota elas, porque elas são muito sofridas, gente. A mulher falou que essas gatas aqui, elas foram abandonadas. Tipo, eu não sei se eram no bueiro, um negócio lá que ela falou. Aí ela pegou elas. Ela estava mais magra ainda. Mas elas estão muito judiadas, gente. Muito. Eu tô morrendo de dó. Olha como é que elas estão quietinhas no meu colo. negros. Não é lindinho. Que linda. Olha isso. Então, saí da casa da minha mãe e foi embora pra minha casa. As gatas chegaram lá, né? Graças a Deus. Bem. Essa mulher que fez até uma mãozinha assim de água. Aí estava com tanta sede que até tomaram água e abriu o olhinho. Ai, mas eu fiquei morrendo de dó delas, tá? Elas são muito debilitadas, muito. Assim, lá na casa da mãe do Alessandro, eu tenho certeza que elas vão ficar muito bem tratadas, porque eu sou um reflexo de uma ótima criação. E as gatas que chegam lá, ficam tudo bem criadas. Então, eu tenho certeza, né? Aí vocês vão vendo tudo o desenvolvimento delas. Que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu estou com uma dozinha da gata, uma dozinha, nossa senhora. Tadinha. Mas Deus abençoe que dê certo, né? As outras também é espiúda. Porque fica com aquele ciúme, né? Mas, é assim mesmo. Ó, o dia aqui está assim. Sol indo embora, algumas nuvens. Com talvez previsões de chuva, né? Mas, se vai chover ou não, eu não sei. Só Deus é que sabe. Sei que eu saí da casa da minha mãe. Estou indo pra minha casa. E bem. Isso que importa. Né? E daqui a pouco eu volto pra fazer alguma coisa pra vocês. Ó, meu cabelinho sequinho, maravilhoso. Maravilhoso. Amo meu cabelo. Mas, gente, eu acabei de sair da casa da minha mãe. Tô com vontade no banheiro. Aí eu vou segurando, né? Mas na hora que eu cheguei em casa. Ou estiver chegando perto. Gente do céu. É uma conexão Wi-Fi muito louca. Muito louca mesmo. Credo. Falo nada. Oi, gente. Cheguei. Vou esquentar a janta. Feijão fradinho, arroz, uma couve e uma linguiça. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu espirrei gotículas de água dentro da minha panela. É... Curio isso. Ainda tem grão de arroz. Gente, eu tenho ciúmo com a minha panela que só Jesus. Daqueles brabos mesmo. Deus me livre. Deus me livre. Deixa eu... Ó. Tinha arroz aqui dentro. Ela tá meio suja, tá vendo? Tem que limpar. Tem que limpar isso aqui, ó. Né? Ali dentro. Aí tem arroz e feijão fradinho. Mas eu vou ligar as máquinas, que elas já estão bem cheinhas, né? Aqui nós temos prato, tigela. Aí dá pra dar uma tampa aqui, né? E copos, tampas. Essa é a de oito serviços. Aí nós temos a de catorze. Que está assim, ó. Ó. A de catorze serviços está organizada nesse seguinte esquema. Talheres. Gafos e colheres, né? Gaveta dois. Taças. Tigela do acerto e panelinha. Gaveta três. Panelas. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou dar uma aqua spray e colocar sabão unique. Mas eu gostaria de vir aqui e parabenizar a doutora Ellen, filha da Marina, no canal Vivendo Verde. Que é aniversário dela. Né, gata? Gata, feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Muito, 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 muito. Nesse novo ano que você começa na sua vida. E, 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 te dê muitas bênçãos, muitas conquistas, tá, gata? E coma muito bolo, por favor, por favor, por favor. E vocês, por favor, gente, dão parabéns para a doutora Ellen, tá? Hashtag Aniver da doutora Ellen. E eu vou dar um jeito de fazer minha janta. Porque estou com fome. Muita fome mesmo. E eu tô ficando tarde, tenho que tomar um remédio, né? Fala nada, né? Fala nada. Gente, vamos jantar? Olha só. Arroz com feijão furadinho. Linguiça. Couve. E amendoim dourando para comer com Nutella. Chiquérrimo, né? Chiquérrimo. Gente. Eu vou me despedindo por aqui. Porque eu vou tomar um banho. Né? E vou tomar meu remédio e vou me preparar para não poder dormir. Olha mesmo que meu cabelo tá bonito. Eu adoro meu cabelo, gente. Olha só. Muito bonito mesmo. E eu não usei pente não, tá? Foi tudo com a mão. Soltando nele. Tô gostando de ver o resultado dele. Eu vou dar um jeito de tomar banho, dar meu remédio. E amanhã eu volto de novo, tá? Amanhã eu vou na feira. Se tiver o café da Martinha, eu já vou comprar de uma vez. É... E eu vou levar vocês na feira junto comigo. Um beijo e até amanhã.